Não dá pra perceber que eu gosto tanto assim da barra, tá? Ah, agora dá! Olha, quantos chiclés de bola búzica com figurinha da barra eu tenho! É a maior delícia! E as figurinhas são altas adesivas pra você colar aonde quiser. Até nesse lindo pôster que você troca por 20 embalagens. Chiclés de bola búzica com figurinha essa barra. Olha só essa delícia! Tchau!